Um beijo na turma da SECOM, Secretaria de Comunicação aqui da Prefeitura de Valadares. Vocês estão fazendo um trabalho notável, um trabalho brilhante. Coloca aplauso aí, Gabigol, pra turma da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, viu? Aplausos? Cadê o aplauso? Não tá chegando pra mim, não? Pois não? Bate palma aí pra turma da SECOM aí, porque pra mim não chega aí. Aí sim, Gabigol, agora chegou aplausos pra turma da SECOM. Parabéns pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo de divulgação. E acertando na mosca, né? Olha a questão dos prognósticos aí, da régua do Saai. Parabéns, parabéns. Tamo junto.